Um estudo publicado no ano passado na revista da Associação Americana do Coração relacionou ver televisão com a mortalidade. O tempo de visualização da televisão foi associado ao aumento do risco de mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares, videogames também. Então você tem que matar a sua TV antes que ela o mate? Não é bem assim. Não se pensa que foi a própria TV, mas a representação de um indicador de comportamento sedentário. Mas é claro, nem todos os comportamentos sedentários são ruins. Dormir não é. Não dá para ser mais sedentário do que isso. Na verdade, não ter uma boa noite de sono pode ser um fator de risco novo e independente para a obesidade, por exemplo. 43 estudos foram revisados e a maioria dos estudos voltados para o futuro associaram ficar sentado a maior parte do dia com uma vida mais curta. E o que é mais louco é que o tempo gasto sentado foi associado por si só com a mortalidade total, independentemente do nível de atividade física. A mortalidade por doenças cardíacas foi significativamente elevada, mesmo em pessoas que de alguma forma se exercitavam regularmente. Então, ir apenas à academia depois do seu trabalho de escritório pode não eliminar os riscos de estar sentado o dia todo. Isto é algo que os nossos corpos nunca evoluíram para fazer. Então, se pudermos, não devemos estar sentados no trabalho e, em vez disso, tentar raciocinar em cima dos nossos pés, seja com alta tecnologia ou com baixa tecnologia. Considere uma mesa para estar de pé para ler o jornal, assistir TV, pagar contas, seja qual for a tarefa que costuma fazer sentado. Ou melhor ainda, coloque a sua mesa em cima de uma esteira. Aqui está a engenhoca do Dr. Michael Greger. É basicamente um monte de cordas elásticas e fita adesiva. Ele geralmente consegue caminhar uns 24 quilômetros por dia. A minha é mais simples e caminho no lugar por pelo menos 15 mil passos por dia. Resumindo, precisamos ficar de pé pela nossa saúde. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org.es. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e, no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.